Ah, que bom que você voltou, tudo bem? Meu nome é Karine Telles, você já me conhece, né? Você já se inscreveu por isso que você tá nesse vídeo. Na verdade, e eu tô muito feliz que você voltou. Feliz porque sim, você quer se conhecer melhor, você entendeu que a sua imagem é importante e que você precisa trabalhar ela, porque quando a gente trabalha, a imagem pessoal, a nossa vida fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente entende aquilo que funciona pra gente, aquele toque pessoal que só você sabe dar, não é mesmo? E sim, quando a pessoa olhar aquela roupa na vitrine, ela vai falar, gente, é a cara de fulana. Por quê? Porque você já entendeu seu estilo pessoal, você já descobriu que realmente fica bom em você, não é verdade? Então que feliz que você embarcou nessa jornada pelo autoconhecimento pra que você entenda muito mais sobre você, pra que você descubra o que que é importante pra você, quais são as suas prioridades e tornar a sua vida muito mais fácil na hora de você se vestir pra qualquer ocasião, independente da ocasião, você se sentir maravilhosa, linda e, com consequência, né? Aumentar a sua autoestima, o autocuidado e ser quem você quer ser. Sem ligar pra padrão, sem falar que, ai, não, o problema sou eu, o problema sou eu. Não, o problema não é você, querida, tá bom? O problema não é você, não, tá bom? Então, seja bem-vinda, muito feliz que você tá aqui e o vídeo foi esse, foi só pra te dar boas-vindas mesmo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e aproveita, já começa pelos vídeos que tem aqui e se caso você queira algum que ainda não tem por aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar saber e, com certeza, eu vou trazer isso pra gente discutir isso aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e sejam bem-vindos.